E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Gamers e Games com o PlayStation VR. O jogo de hoje é Drunken Bar Fight, é isso aí, luta dentro de bar. Mas antes de começar, eu tenho uma perguntinha para vocês, é isso aí, para vocês que deixam um like, que assistem o nosso canal e os nossos vídeos. Quero saber de vocês, o que está precisando a mais nesse canal? O que você gostaria de ver aqui? Live, série, análise, o que está faltando? O que você gostaria de ver? Jogos novos? O pessoal está deixando comentário, querendo jogos novos, a gente está tentando conseguir os jogos para vocês. Alguns a gente não consegue, infelizmente, mas a gente está tentando. Então deixa aí nos comentários o que você gostaria de ver mais nesse canal aqui. E é isso aí, vou começar aqui, antes de falar mais alguma coisa, já estou aqui na frente do rapaz que eu vou brigar aqui no bar. Aqui estão meus braços, estão meio tortinhos, né? Olhem as pernas, que coisa horrível, cara. Ó, o som eu já falo que é uma desgraça, esse cara aqui é o cara que eu vou ter que bater nele. É isso aí. Eu estou dentro do bar. O jogo começa assim, gente. Está dentro do bar. Olha as pernas, cara. Vocês estão enxergando isso? Que coisa horrível. Bom, vamos lá. Simplesmente... Olha que meus braços são finos, cara. Na vida real também são, mas não assim. Eu chego no cara, fecho. Ó. Dá para fazer vários movimentos aqui, meio besta, na verdade. Como é que fecha, ó? Opa. Tá aqui, cara? Nossa. Cara, olha isso. Na verdade, esse vídeo aqui é para você não comprar esse jogo, cara. Porque é uma... Puxa, uma porcaria, velho, para falar a verdade. Olha isso. O cara parece um boneco de... De borracha. Caiu no chão. O que aconteceu? Ali marca a pontuação. É simples. Marca a pontuação e acaba. Passa para outro bar agora. Aí você sai do lado de fora do bar. Pronto. Estou do lado de fora do bar de novo. Aí eu posso andar aqui, né? O movimento com o controle. Entro no bar. Agora tem dois carinhas. Olha lá. Eles são muito legais que eles ficam paradinhos, né? É a primeira coisa que eu faço aqui. Olha isso. Olha a física do negócio. Então eu chego aqui. Dou umas porradas. O negócio é usar as coisas do bar para bater neles, né? Essa é a graça do jogo. Socar não tem muita graça, pela verdade. Você não precisa fazer nada. É só bater, né? Encostar com a mão. Mas o legal é você quebrar as coisas na cabeça dos caras mesmo. Não tem jeito. O gráfico é ruim pra caramba. O som é horrível. A física é terrível. Nossa, cara. Terrível. Vou pegar aquele taco de bilhar aqui, ó. Vou tentar pegar as bolinhas. Pra virar ele eu tenho que usar o Move. Os botões do Move aqui, ó. Quadrado e triângulo. Nossa, cara. Não, é sério. Esse jogo custa 30 reais. 30 reais. Na Playstation Store brasileira. 30 reais, meu amigo? Olha lá, acabou. Com 30 reais, eu compro um fardo de cerveja e fico muito mais feliz do que esse jogo. Sério, sério mesmo. Drunken Bar Fight. É assim, ele começa o jogo. Pronto, você tá no bar, aí vai vir um monte de gente, ó. Vamos lá. Pega o dardo aqui. Ó, você joga o tardo no cara. Você joga os dardos, ó. Olha lá. Olha isso, cara. O cara fica cheio de dardo. Agora ele vem dar porrada em mim. Sem vida. Boneco sem vida. Feio. Vamos lá. Cadê a garrafa? Ih, pega a garrafa. Pronto. Olha. Lento pra caramba. Qual a sensação desse jogo? Véio. Não tem nada a ver com aquele outro jogo de luta que eu mostrei pra vocês também. Nossa. Esse braço parece de borracha. Ó, o cara parou de bater em mim, ó. Cansou. O que ele tá batendo, hein? Ó, eu só atropelei ele, velho. Olha. Eu sei que dá pra... Ah, olha isso, cara. Eu acabei de pegar o cara no chão e joguei nos outros. Ó lá. Vocês viram? Você pega o cara que tá no chão e joga nos outros. Ó, tô segurando o cara com uma mão só. Cara, esse jogo é muito palhaçado, velho. Trinta conto. Cadê? Não vira mais? Olha a lerdeza pra virar o carinha. Ó, todo mundo parou de me bater. Tem um cara aqui do lado, ó. Nossa, que felicidade. Acabou, ó. Eles cansaram de me bater. Nossa, dei 20 socos. 3 KO. Em 1 minuto e 17 eu terminei isso aqui. Ó lá. Fugiu, saiu. Cara, é isso. Eu vou pra outro bar pra mostrar pra vocês o resto agora. O resto, né? O próximo bar aqui. Tem um elevador aqui, ó. Vamos nele. Aí eu vou pra cobertura ali, onde tem... Tá tendo uma festinha lá. Num bar também. E vamos lá. Ó lá, tem um cara aqui, ó. É assim, eu chego batendo nas pessoas. Sem mais nem menos. É o objetivo do jogo, bater nas pessoas. Ó lá, agora eu pego o cara. Vem aqui, filho. Ah, acabou. Acabou. Simples assim. Não vi pontuação, não vi nada. Não tem um objetivo, não tem uma história. O objetivo é você tá bêbado. Ó aí, joga um negócio de flor no cara. Legal são os itens, né? Que você vai jogando nos caras e tal. Mas, meu... E resto, velho. Não vai mais pra frente? Não vai mais pra frente. Aqui. Laptop. Nossa. Não tem a sensação de que você tá batendo nada, cara. Sinceramente, é muito ruim. Ruim pra caramba. É um daqueles jogos que você pode passar despercebido. Ó o cara aí no chão. Olha isso, velho. Parece um boneco de borracha. Ah, eu joguei o cara do prédio, cara. Como fode isso, velho? E acabou do nada, assim. É só pontuação e... Nada. Não tem modo online, não tem nada. Se eu jogar o cara no teto, o que acontece? Ó, todo mundo felizinho, ó. Bebendo copinho aqui. Já começa a treta, ó. Não tem um objetivo. É simplesmente você pegar as coisas e bater nos caras. Olha lá. Olha o cara... O cara caindo. Caiu, ó. Vou jogar ele pelo prédio. Olha lá. Olha ele tá pendurado, ó. Cara, terrível, velho. Terrível. Onde eu tô? Nossa, entrei dentro do ventinho. Puta. Olha as minhas pernas, cara. Ah, não dá, gente. Não dá. Esse jogo é muito ruim. Desculpa. Espero que esse vídeo aqui mostre por que você não deve comprar. Drunken bar fighting. Blá, blá, blá. Chega, vou tomar uma cerveja agora que vale nada. Fui. Ah, não esquece. Se gostar do vídeo, deixa um like. Tá bom.